Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Olá! A história de hoje se chama Volta pra Casa e ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32 A Bíblia conta que certo homem tinha dois filhos E aí um dia, o filho mais moço virou pro pai e falou assim Pai, eu quero minha parte da herança Eu quero ir embora dessa casa e eu quero gastar minha herança do meu jeito Então o que aconteceu? O pai ficou muito triste Mas ele falou, tá bom filho, eu vou te dar a sua parte da herança E ele deu toda a parte da herança do filho, era bastante coisa Então o filho pegou a sua herança e foi embora de casa Enquanto o pai e o irmão mais velho ficaram ali trabalhando na fazenda O filho mais novo decidiu gastar a sua herança da forma que ele bem entendesse Então o que ele fez? Ele fez um monte de amigo E ele começou a pagar almoço pros amigos, ele começou a pagar jantar pros amigos Ele começou a comprar coisas e comprar coisas que ele não precisava E ainda tinha bastante coisa pra ele gastar E ele foi gastando cada vez mais e ficava feliz conforme ele gastava Só que chegou um dia em que a herança dele, que parecia ter muita coisa Acabou, não sobrou mais nada E foi bem numa hora em que até onde ele estava começou a ter muita fome Então o filho começou a sentir fome, começou a se sentir sozinho Porque todos os amigos dele foram embora quando ele não tinha mais nada pra oferecer E ele falou, ai meu Deus, e agora que eu sinto fome, eu não tenho trabalho Eu vou procurar um trabalho E ele achou um trabalho numa fazenda de porcos Enquanto isso, o pai estava lá na fazenda esperando o filho Pensando no filho e ele preocupado Ai, mas eu vou voltar pra casa do meu pai, meu pai não vai me aceitar Até que um dia ficou tão difícil pra ele que ele teve uma ideia Ele falou, eu vou voltar pra casa do meu pai e vou pedir pra ser um dos empregados dele E foi isso que ele fez Ele caminhou, caminhou, caminhou e voltou pra casa do pai E quando ele foi chegando de longe, o pai viu ele E correu pra abraçar ele carinhosamente, cheio de amor e saudade Ele falou, pai, eu errei, pai, me aceita como um dos seus empregados de volta E ele ficou, o pai ficou tão feliz E aí o pai falou assim pros empregados Gente, traz uma roupa nova e limpinha pro meu filho Vamos honrar ele, vamos fazer uma grande festa Traga um anel pro meu filho, coloque em seu dedo Filho, pode ir lá se arrumar que a gente vai festejar muito hoje Que meu filho tava perdido e foi achado, ele voltou E aí o filho foi lá se preparar pra grande festa que estavam fazendo pra ele Enquanto isso, o pai tava esperando, organizando a festa e tudo E chegou o irmão mais velho, só que ele tava muito chateado E aí o pai perguntou, mas o que você tem? Por que você tá chateado, né? Aí o filho falou assim, puxa pai, eu sempre estive aqui com você Trabalhando com você, não gastei a minha herança e tudo E o senhor nunca fez uma festa pra mim E aí o pai explicou, filho, tudo que a gente tem aqui é nosso Tudo que eu tenho é seu também Então tá tudo à sua disposição A gente tem que ficar feliz porque agora o meu filho mais novo voltou O seu irmão mais novo voltou E aí eles falaram, é realmente, vamos celebrar porque ele voltou E aí eles fizeram uma grande festa com todo mundo da fazenda Pra celebrar a volta do filho pródigo E aí, o que você achou da história? Que tal contar essa história pra alguém? Você gostou dessa história? Nas revistas Bem Te Vi você encontra esta e muitas outras Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula Adquira já, acesse www.angulareditora.com.br E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página Escola Dominical, presente na vida